Item de número 7, processo 485000013202017, dígito 29. Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição TUSDG de referência para centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 e 138 KV para o ciclo 2017-2018. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Em 13 de janeiro de 2009, a resolução normativa 349 estabeleceu os critérios para o cálculo locacional da TUSDG aplicável à centrais geradoras conectadas no nível de tensão de 138 ou 88 KV. E de forma a dar publicidade à base de dados que seria utilizado o cálculo da TUSDG com o objetivo de realizar eventuais aprimoramentos, foi instaurada uma consulta pública de número 4 de 2017 por meio do intercâmbio documental em 24 de abril a 12 de maio de 2017. E em 29 de maio de 2017, fui sortear diretor relator. Em 23 de janeiro de 2017, a EGT apresentou os detalhes dos procedimentos considerados na elaboração da base de dados e da definição da TUSDG de referência para o ciclo tarifário de 2017-2018. É o relatório. Procuradoria. Aqui também é uma questão de cálculo tarifário. A procuradoria não foi consultada, mas a questão é eminentemente técnica. Sendo assim, a procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Então, na consulta pública, foram recebidas nove contribuições, a maioria com o intuito de corrigir informações da base de dados. Eu estou, na verdade, lendo onde que está a churiada em amarelo, que são os pontos mais relevantes. Então, no item 9, considera a representação das centrais geradoras, todas as que estão em operação no momento da definição de base de dados. E no caso desse ciclo, em junho de 2017. Além das centrais geradoras em operação, são representadas as centrais geradoras que celebraram o CUSD e que têm previsão contratual de entrada de operação até 30 de junho de 2018. Ademais, independente da celebração ou não do CUSD, as centrais geradoras que se sagraram vencedoras do leilão de energia nova e têm previsão de entrega do produto decorrer do horizonte do ciclo, também serão representadas. A tabela 1 resume os critérios de representação das centrais geradoras na base de dados. Então, nós temos aí na tabela 1 os critérios de representação que estão em operação com CUSD representada, previsto representado e leilão também representado. Sem CUSD, ela está em operação representada, a que está prevista não representada e do leilão representado. Esse critério de representação do MUSD, da centrais geradoras, é o valor contratado para junho de 2018. Para os casos de centrais geradoras em operação em junho de 2009, e sem CUSD celebrado, representado no valor do MUSD, que constava do CUSD celebrado anteriormente à resolução 349. E para as centrais geradoras em operação após junho de 2009, e sem o CUSD celebrado, representa-se o valor de potência instalado constante na outorga, contrato de concessão ou outro ato autorizativo. E para as centrais geradoras vencedoras do leilão sem CUSD celebrado, o valor da potência constante nos dados do cadastro do empreendimento no leilão. Quanto ao ciclo atual 2017-2018, serão representadas 426 centrais geradoras, sendo 54 centrais geradoras novas. Em cumprimento ao artigo 9 da resolução normativa 349, foi calculada a nova TUSI-G de referência correspondente ao ciclo 17-18 para centrais geradoras que atendam a pelo menos um dos critérios, que seja uma central geradora em operação, mas sem tarifo de referência nominal. Ou central geradora com dado de entrada em operação, conforme CUSD entre 1º de julho 17 e 30 de junho 18. Ou uma central geradora conectada em distribuição, que passará por revisão tarifária periódica entre 1º de julho 17 a 30 de junho 18. E por fim, uma central geradora que teve o MUSD alterado com relação à base do ciclo 2016-17, e essa alteração deve constar do CUSD ou aditivo. E a tabela 2 representa o quantitativo de centrais geradoras por critério de classificação. Então, temos aí, nessa tabela 2, toda a representação por tipo de central geradora. E a receita referente a cada uma rede unificada se resume à soma das receitas apuradas para cada parcela da rede de propriedade da distribuidora ou transmissora. Quanto aos valores das receitas e referências da distribuidora, são baseados nos custos padronizados, nos ativos modelados, na base de cálculo atualizado por preços de junho de 2015, e no banco de preços de referência da ANEL, aprovado na resolução homologatória 758-2009. Destaque-se o caso da UHE Quaracinunes, central geradora conectada aos ativos de 138 de propriedade da Eletronor, no estado do Amapá, que desde a interligação desse estado ao SIM, em 2013, não se definiu a tarifa para essa central geradora, uma vez que não havia RAP, estabelecida para os ativos da transmissora. Tal situação não se alterou. Contudo, a SGT simulou uma receita desses ativos com base no custo médio ativo de operação comercial. E, desta forma, é possível calcular uma TUS-IG para o HE Quaracinunes. Quanto à vigência e aplicação, a nova TUS-IG calculada são consideradas de referência e servidão de base para o cálculo da TUS-IG de aplicação nos processos de revisão ou reajuste tarifário da distribuidora, acessada pela central geradora nos termos do artigo 10 e 21 da resolução 349. Portanto, não deverão ser aplicadas de imediato. E a aplicação dessa tarifa deverá obedecer as condições dispostas na resolução 349, em especial à disposição de tocando limitador tarifário. O item 24, deve-se ainda considerar a possibilidade de entrada e operação de novas central geradoras dentro do período 1º de julho de 17 a 30 de junho de 18, que não consta atualmente na base de dados utilizados no ciclo 17-18. E para essas usinas, até que se tenha a tarifa locacional específica da central geradora, deve-se adotar provisoriamente uma tarifa por distribuidora, a qual é apurada com base na média aritmética das tuas de higiene das centrais geradoras conectadas à distribuidora, consideradas todas como novas, ou seja, sem um mecanismo de estabilização que alcança as centrais geradoras existentes. E essa mesma tarifa média deverá ser adotada no faturamento dos encargos de uso do sistema de distribuição, dos acessos de caráter temporário no nível de extensão 88 ou 138 KV, conforme o critério estabelecido na resolução normativa 506 de 2012. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, eu voto por aprovar a emissão de resolução homologatória, conforme no anexo, que estabelece os valores da tarifa de uso do sistema de distribuição a tuas de higiene de referência aplicável às centrais geradoras conectadas ao nível de extensão 88 e 138 KV, pertencente ao SIM relativo ao ciclo tarifário compreendido em 1º de julho de 17 a 30 de junho de 18, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por estabelecer os valores das tarifas de uso do sistema de distribuição, tuas de gê, de referência aplicáveis às centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 ou 138 KV, pertencente ao Sistema Interligado Nacional, relativos ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2018. Próximo item. Próximo item. Próximo item.